No dicionário, amor significa sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outra pessoa. É também o amor sinônimo de amizade, de carinho, simpatia, ternura. A verdade é que o amor é uma palavra que praticamente deixamos de lado dentro das empresas. Achamos que amor é algo para ser vivido apenas ao lado da família, ao lado do nosso par romântico, ao lado dos amigos. Enfim, reduzimos o amor a alguns momentos da nossa vida. É assim que tem que ser. Quando entramos na empresa, deixamos o nosso coração do lado de fora? Minha convidada é a médica pediatra. Ela trabalha em um grande hospital, exatamente no lugar onde a pressa aumenta o estresse de todo o ambiente das pessoas que lá trabalham, o CTI. Se houvesse uma pós-graduação em amor, eu poderia dizer que ela é uma especialista. Mas o que ela aprendeu é prática e fruto também de uma grande busca pessoal. Minha convidada, Filomena Camilo do Vale, ou Filó, como todos a conhecem, tornou-se um exemplo para os colegas e também para os clientes. Estamos trazendo aqui hoje, Filó, um tema que eu nunca falei em mais de 14 anos de programa, que é o amor nas relações interpessoais na empresa. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu de ser convidada. Eu quero começar com uma frase que eu já ouvi você dizer, que é o seguinte, quando a gente perde a paciência com alguém, com pessoas que são diferentes de nossa, aí você diz assim, você não está com falta de paciência, você está amando pouco. O amor responderia todas essas questões de dificuldade de relacionamento? Na verdade, responde. O que a gente não tem é um treino em amor. Porque para você poder avaliar uma pessoa numa empresa, em algum ambiente de trabalho, o grande termômetro chama humor. Se você avaliar uma pessoa de mau humor, você vai saber aonde ela se alimenta. E hoje em dia nas empresas, como nós temos que estar sempre produzindo, a gente avaliado no resultado, depende daquilo que você se alimenta. Tem pessoas que alimentam porque elas têm uma estima baixa e elas têm que provar que são boas. E tem que provar para alguém que é bom. Então, aquilo que está movimentando ela, o colega é sempre uma ameaça. Então, eu quero tirar. Porque ela perde a paciência. Perde a paciência, pode ficar... Ou aquilo te irrita porque você é chefe e alguém não fez aquilo que você queria exatamente. Então, aquilo me irrita porque você não está de acordo com aquilo que eu penso. Então, fica sempre você como centro da atenção e dono da verdade. E só à medida que você passa a ouvir o outro e entender o olhar do outro, você vai ter um pouquinho mais de paciência. Quando você falou aí das diferenças entre as pessoas, eu me lembro de uma palavra que hoje eu falo muito dela aqui no programa, que é a diversidade. As empresas de um momento para o outro acordaram que é importante estimular a diversidade, aceitar a diversidade. E aí eu te pergunto, a diversidade externa, um cabelo diferente, piercing, tatuagem, um comportamento exótico, roupas exóticas, ela é mais fácil de ser identificada e até aceita, eu acho. E a diversidade interior? Desejos diferentes, sonhos diferentes, histórias diferentes, essa é a mais difícil mesmo? Com certeza é diferente porque são histórias, são pessoas, né? Cada pessoa tem o seu mundo, tem aquilo que ela acredita. Você imagina conviver tudo isso dentro de uma unidade de terapia intensiva? Nós temos lá mais de 90% de mulheres. Então você imagina, são quantas histórias, quantos sonhos, quantas profissões. Nós temos muitos médicos, temos residentes, temos o coordenador, temos a enfermagem toda e temos os pais no meio disso tudo e as crianças com as suas histórias. Então você imagina o que é esse meio todo. E temos uma equipe de limpeza. Então você imagina o que é acreditar e respeitar cada um dentro daquilo que acredita. E é tão interessante que há uns anos atrás, uma funcionária nossa da limpeza, eu encontrei ela na cozinha, completamente abatida, e eu perguntei para ela, por que você está chateada? Ela falou, ah, estão falando, é questão da minha profissão aqui dentro. Porque as pessoas não entendem que nós somos uma cadeia e que a gente se completa. Quando uma criança sai de alta é porque todo mundo fez o seu papel bem feito. E aí quando eu falei com ela, mas quando eu te respondo que você, pergunta para você o que você faz na Santa Casa, ela me disse, eu falo, é verdade, que eu limpo o chão. Eu falei, sua resposta está errada. Ela falou, por que isso está errada? Sua resposta deveria ser, eu salvo vidas. Ela falou, mas eu faço isso? Eu falei, faz. Nós somos uma cadeia. Se a criança sai de alta e você não limpa bem o chão, se a criança vai pegar uma infecção e por melhor o antibiótico eu der, eu não vou conseguir recuperá-la. Então, quando uma criança chega ao colo da mãe, foi a mão de todos nós que passamos. Então, você levante, levante o seu peito e sai daqui falando, eu salvo vidas. Você faz parte desse resultado. Você faz parte desse resultado. E ela andou muito tempo, e ela está conosco até hoje, e ela andou, saiu lá da cozinha falando, eu salvo vidas. Então, às vezes as pessoas precisam ser motivadas dentro da diversidade. Você precisa ter a sensibilidade e perceber que não é porque ela não pensa igual a você, que ela está errada. Mas aquela forma de pensar pode acrescentar numa somatória. Agora, como é que se faz com colegas que brigam, por exemplo, isso é tão comum nas empresas, por uma situação, eu te vi me olhando de cara feia e guardo para sempre que você não gosta de mim. E aí, eu não me aproximo de você, se surgem projetos que a gente pode fazer juntas, como colegas, eu afasto essa possibilidade. Em que momento o perdão tem que estar acompanhando o amor? Quer dizer, como é que dá para amar se eu não perdoar o desaforo do outro, que em algum momento estava de mal boa, sei lá, não pensou, né? Na verdade, você tem que amar para perdoar, né? Quem ama pouco, perdoa pouco. Quem ama muito, perdoa muito. Conviver, relacionamento todos os dias não é fácil, principalmente numa situação de estresse como a gente vive. Porque às vezes lá nós temos fração de segundo para muita decisão. Então, se às vezes não está todo mundo na mesma sintonia, às vezes num determinado momento podemos responder até mal, mas depois tem que ter maturidade, chegar perto e conversar. O que hoje a gente observa, infelizmente, é que a medicina, ela tem uma tecnologia altíssima hoje. Mas a parte humana tem caído muito. Por que, na sua opinião? Eu acho que existe um contexto. Eu acho que dentro da universidade, a princípio, não se existe discussão a esse respeito. O médico hoje, ele é treinado, a gente é formado para ser Deus, né? A gente só lida com sucesso, a gente só lida com o que está bom, só lida com o que é bacana. Lidar com a morte, lidar com a dor, lidar com o sofrimento, não é uma situação fácil, ainda mais dentro de uma unidade, assim que exige muito. E ao lado da nossa profissão, se a pessoa não tiver uma caminhada pessoal, onde ela se empenhe, ela queira ter um outro olhar para a vida, onde ela queira questionar e avaliar outra coisa na vida, ela realmente vai ser muito rasa. E aí a tolerância é nenhuma. Então, quando você começa a fazer uma caminhada, entender que a vida é um pouco mais do que matéria, que você não é só isso aqui, que você tem o mais do que isso, até a pessoa precisa cavar um pouco mais para descobrir que ela tem uma fonte dentro dela. E essa fonte é Deus. Então, enquanto as pessoas não descobrirem isso, as relações ficam rasas mesmo. Ficam muito vazias, muito na superfície. Então, brigam mais, a tolerância é menor. O mundo gira para mim e não gira para um todo. Do qual eu faço parte humildemente. Do qual eu faço parte. Que eu sou um pontinho, que somado faço uma diferença. Mas somado, sozinho a gente não é absolutamente nada. Então, se a gente entender que a gente faz parte de um processo, eu falo muito lá no CTI, que como é bom a gente participar de uma equipe. Tão melhor trabalhar junto, porque cada um completa, às vezes você chega cansado, chega um outro que está descansado, tem um outro olhar e fala, vocês não perceberam isso? Agora, Flávio, tem um limite aí que eu quero entender. Você trabalha com um alto estresse e o resultado é importante. Você não pode adiar, às vezes, 10 segundos uma decisão e a sua decisão pode estar sendo alterada ou atrapalhada ou influenciada de alguma forma por alguém que não está com tanta competência no processo, que está distraído, que não quer estar ali, que está de mau humor, que está zangado. Qual o limite entre aceitar e perdoar e provocar o outro para que ele tenha uma nova atitude, porque a situação exige? Não. A relação no CTI funciona da seguinte maneira. Nós temos um coordenador geral e nós somos quatro horizontais. Que são horizontais, são os médicos que hoje em dia se chama diarista. São os médicos que vão todos os dias. A decisão sempre é do coordenador, a última palavra é sempre dele. Temos nós que estamos lá todos os dias e que podemos tomar decisões e tomamos todos os dias e tem o médico da vertical, que é o plantonista. A nossa turma já é uma turma muito antiga e uma turma muito competente, uma turma muito séria, porque o CTI da Santa Casa é um CTI à parte. E temos o grupo de residentes. Então, tudo é feito sob supervisão. Se o colega, a gente percebe que a coisa não está caminhando, a gente interfere, faz, sem que aquilo causa alarde e depois conversamos sobre isso. Mas não pode deixar passar também, porque senão... Não pode deixar passar, porque aquilo é vida. E perde-se a evolução daquele profissional que pode aprender alguma coisa naquele lápis, né? Exatamente, mas aí depois chama, se discute, avalia de uma outra forma para um outro olhar. Mas até para falar, a gente vai aprendendo, né? A vida vai nos ensinando que até a forma de conversar, de abordar um colega, deve ser de uma forma discreta ou de uma forma que é onde você consiga levá-lo a crescer, né? Sem julgamento, que é muito difícil, né? Beleza, Filó, adorei nossa entrevista. E tenho certeza que o Filó mostrou um jeito diferente de pensar essa relação interpessoal dentro das empresas, inclusive partindo do próprio exemplo, um ambiente estressado, que é um CTI, um CTI pediátrico, que inclusive lida com essa vida tão pequenininha ali, tão jovem, que pode ir embora num lapso de segundo, com certeza espalhando muita dor para a equipe. Ou seja, um ambiente onde é difícil, às vezes, não falar de perder a paciência, de ficar triste, chateado e até zangado. Mas ela mostrou que tem um jeito diferente de fazer as coisas. Se você quiser o contato, aí acho que a produção já colocou no ar para você, pode entrar em contato conosco também, que a gente dá um caminho para você chegar até a Filó e quem sabe conversar mais com o Filó sobre tudo isso. E você pode voltar outras vezes também, né, Filó? Prazer é meu. Prazer foi meu, viu? Muito obrigada.